Já um contexto, cheio de história, me está começando no princípio Assim que está a ficar inesquecido, para tudo que é, está confundido Já pensava que eu já crescido, mas está mal entendido De modo a manteiga de repetir, eu concorrei-me a mim Só está perdido, me dora com o que vai ver Só está pequeno exito, ferido, deserudido E a maneira de repá, ele está bem dirigido Marca está escondido, para tudo lado bem protegido Porque te aguentei as convivência, só tenho que ter paciência Eu tomo consequência, já pedi em emergência Para caixar na agência, meu boleto já para falência Perdei-me a tomar testemunha a ciência E para lutar, mamãe, só tenho que ter resistência O mundo que é próprio na tua consciência E bom presença, meu núcleo por vida Só tenho que ter nenhuma frequência Assim, a mão não tem diferente aparência Eu gosto de dar lugar, de me determinar que já é excelência Se eu vou querer o contigo, já posso também Esta é a minha vida, baby Se eu vou só odiar-me, vi essa cara para lá E onde, 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 como está Esta é a minha vida Capital E-double-A-D-Y That's me You know I blew this park when I came out of God Who did it? Me Sane, insane, it's all the same I can't stand the rain No need to mention, you know the name Kinda hot like Laura Green We on top it V-5-4, baby Besides that What we want Spread nothing but T-H-U-G-L-U-V Still some niggas be bugging It's a damn shame, baby Ay, yo, who they think they talking to? Who they think they fucking with? Don't they know that we the shit badass? Haters wanna see me go criticize Whatever, yo, y'all think I can do it better, yo Let me pluck you in, start to flow Tudo o baro, niggas, meus gabos Eu te ficar de espiar a moda Michael Jackson já entraves Eu te lipo a face já Mas não, tudo é ficar de controlar Tu posso contradar Uns dá-te oi Tu voltar-te só continuar Te falar Que verdade Ficar-te a meter na raiola Como que eu te interessar? Sem a vida Ninguém te pode ir transistir Até 21, 21 Até viver Diz que é via-te a nascer Tu custa-te de ir De sofrer E vou querer o coutinho Ranja a bolsa também Diz que quinha viram viver Se eu te odia-me Vire esse cara para lá Eu não me dá nem contar Diz que quinha a vida Tengo que ranja a bolsa também Diz que quinha a vida Viver Se eu te odia-me Se eu te odia-me Se eu te odia-me Se eu te odia-me Diz que quinha a vida Viver Se eu te odia-me Ranja a bolsa também Ranja a bolsa também Se eu te odia-me 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 Se eu te odia-me